Pois, gente, agora uns e outros de vocês eu já penso, já posso imaginar, vão pensar, olha, o Caio deve estar na cadeia. Chegou a esse ponto, meu Deus do céu, o que está acontecendo com ele? Não, não, gente, não é assim. Nós estamos aqui no nosso quarto e, pois, a janela ali tem grátis. Não sei se é porque a gente ainda não pagou a conta, por isso a gente está num quarto assim meio fechado que a gente não possa sair. Não, brincadeira minha, porque nós pagamos antecipado e, não sei, não sei, acho estranho também que a gente não tenha visto nada, provavelmente no outro lado não deve estar muito bonito. Mas, gente, sobre isso nós não queremos falar. Se vocês se perguntarem como é que pode que o Caio já melhorou um tanto? Bom, vocês sabem que o Caio também é um lutador, né? E o Caio faz com que faz de tudo para trazer novas informações para vocês, né? Vocês já escutam na minha voz, que eu não estou ainda, né? 100%, mas 50% já melhorei e uns e outros vão dizer, ok, cuidado, não exagera e tal, mas eu também penso em não exagerar. Gente, escutam só as notícias. O Ucrânia, Kiev, capital da Ucrânia, coloca o presidente húngaro Orbán e o presidente da Coácia, Milanovic, na lista de inimigos. Lembrando que ambos fazem parte da União Europeia. E aí, vocês já ouviram falar da site mirotvorets.centa? Não? Eu também até hoje não. Mas, esse site foi criado em 2015. 2014, né? Maidan, 2015 foi criado esse site. Apenas um ano após os manifestantes Maidan terem tomado o poder em Kiev. Por funcionários do governo ucraniano para publicar nomes e dados pessoais de milhares de pessoas consideradas inimigas da Ucrânia. Lembrando, né, que a Ucrânia faz parte da Europa e quer fazer parte da OTAN e também gostaria muito de fazer parte da União Europeia. É, mas eles colocam no site inimigos da Ucrânia, inclusive pessoas da União Europeia, como esses dois citados presidentes. O site é supostamente administrado, escutam só, pelo Serviço de Segurança Ucraniano e por funcionários do Ministério do Interior Ucraniano. Agora, foram acrescentados os nomes do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e do presidente da Croácia, Zoran Vilanovic. Um movimento que pode ser visto como uma declaração de guerra não oficial da Ucrânia contra a Hungria e a Croácia. E, posteriormente, lógico, contra a OTAN e a União Europeia. Por representantes oficiais do governo ucraniano. Vocês podem ver, para eles, eles podem fazer qualquer coisa e não são criticados. Incrível o que vem acontecendo, o que o pessoal da Ucrânia pode fazer nesse momento. Mostrando-se sempre como os, como é que a gente diz, os sendo agredidos. Mas, até agora, não houve críticas por parte dos representantes da União Europeia ou da OTAN, nem quaisquer consequências dessas alianças. Eles podem fazer o que quiserem, gente. Por exemplo, Viktor Orbán está listado no site como cúmplice dos criminosos de guerra russo. Como cúmplice dos crimes das autoridades russas contra a Ucrânia e seus cidadãos. Por sua participação na agressão humanitária contra a Ucrânia. Como propagandista anti-ucraniano e por sua cooperação com o agressor russo em geral. Os crimes específicos de Orbán incluem sua recusa em permitir a passagem de armas destinadas à Ucrânia através do território de seu país. E sua recusa em recusar o fornecimento de gás russo mesmo a longo prazo. E, se vocês já sabem, não sei se todos eles também são agredidos pela União Europeia. A União Europeia pensa em tirar muito líquido deles, muito apoio da União Europeia para a Hungria. Já por causa da situação húngaro nessa guerra. Então, eles fazem de tudo para deixar aparecer o húngaro, Orbán em especial, como uma pessoa que, na verdade, não representa a União Europeia. E isso, ao meu ver, vejo isso bem diferente. Vejo nele um presidente que apenas quer proteger o seu próprio povo. O seu próprio povo, através de conseguir continuar o fornecimento russo, que ele sabe que é muito importante. E, sim, eles terem um corte que vai sofrer o povo enormemente. Mas, na União Europeia, é visto de forma diferente. O presidente da Ucrânia, Zoran Milanovic, está listado como um cúmplice dos invasores russos, por sua suposta agressão humanitária contra a Ucrânia. Propagandeando a propaganda do Kremlin e o chamado apoio e justificativa da agressão russa contra a Ucrânia. A página recorda as declarações de Milanovic, em 2 de fevereiro de 2022, de que a Rússia deve ser um fator na equação da estabilidade em toda a Europa e sua rejeição da adição da Ucrânia à OTAN. O presidente Kuata havia anunciado, recentemente, em um evento em Volkova, que vetaria o convite da Suécia e da Finlândia para a cúpula da OTAN e implementaria uma política patriótica para seu país. Simplesmente, dois presidentes que, primeiramente, antes de mais nada, ao meu ver, sempre mostro para vocês o meu pensamento, como eu vi, pensam apenas e em primeiro lugar no povo deles. E são criticados e denunciados, agredidos, etc, 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 PP. E que eles apenas têm, como é que eu posso dizer? Está muito difícil com esse resfriado. Apenas estão vendo a adição da Finlândia e a Esfécia complicada à OTAN, já é o suficiente para chamá-los de cúmplice, de ser contra a Ucrânia, ser contra a União Europeia, etc, etc, etc. Gente, para vocês, eu desejo um ótimo dia, forte abraço, mão no coração. Daqui do México, com 8h30 da manhã, 27 graus, o caio suando, mesmo tendo o acondicionado ligado, mas, lógico, isso é por causa do baita do resfriado que ele tem. Forte abraço, não estando na cadeia e sim no quarto. Gente, até mais!